Olá, meus queridos alunos do Escola Online, aqui é o professor Itália, estamos na semana 3, volume 5 do PET de Minas Gerais e hoje vamos falar sobre arte contemporânea, um movimento contemporâneo chamado de Fluxus. Antes da gente começar essa aula, gente, não se esqueça, passa nas nossas redes sociais, deixa um biscoitinho por lá, como diria o nosso professor Gabriel, e aqui no YouTube, galera, também, não deixa de se inscrever no nosso canal, beleza? Então agora, bora para a aula! Bom, gente, o movimento que a gente chama, conhecido como Fluxus, ele teve como objetivo, inicialmente, se opor a essa visão de arte como uma coisa mercadológica, se opor à questão das galerias e se opor também ao individualismo dentro das artes. Os artistas que trabalhavam nesse tipo de arte, eles usaram várias linguagens artísticas ao mesmo tempo, tanto visuais quanto audiovisuais, muitas vezes ao mesmo tempo, o que tornou esse movimento um marco para o início da arte contemporânea. O nome Fluxus vem do latim flux, que significa modificação, escoamento e transformação. Esse termo foi utilizado inicialmente numa revista, lá em 1961, por um artista litônico chamado Jorge Maciunas, eu não sei se é assim que pronuncie, mas vai ficar desse jeito mesmo, e também para designar tanto suas obras quanto suas performances. Basicamente, em 1963, eles escreveram um manifesto, com várias frases provocativas, como, por exemplo, destruam os museus de arte, destruam a cultura séria e outras coisas. Eles têm uma inspiração dadaísta muito grande, coisa que a gente já estudou aqui, e que são considerados, sim, até pioneiros na arte contemporânea. Durante a década de 60 e 70, eles acabaram participando de muitas coisas nos centros urbanos, fluxos negando a obra de arte como uma coisa valiosa, falando que eles tinham que ficar expostos no meio da rua, que não era uma coisa que devia ficar em museu, e coisas do tipo, porque na rua eles poderiam estar interagindo e tudo mais. Em 1978, o Maciunas acabou falecendo e o fluxo chega ao fim. E os artistas fluxos continuaram ativos, mas eles foram também se misturando a outros tipos de arte, como o passar do tempo, o que é comum em qualquer temporalidade artística. Bom, primeiro, definir o movimento fluxos. O fluxo é um movimento que é muito difícil de definir. Cronologicamente, ele acontece um pouco antes do que a gente chama de pop art, e ele é interpretado como uma ruptura de vários conceitos artísticos. Então, ele busca trazer música experimental, poesia concreta, e do fluxos acabou surgindo tanto a arte conceitual quanto também a arte minimalista. Beleza? Esse movimento nunca teve uma definição muito clara. Então, a única coisa que a gente sabe é que não teve nada de tradicional nele, eles não recuperaram nenhuma tradição artística, e ele não podia ser classificado nem caracterizado como nenhum movimento artístico completamente, porque ele não construiu uma escola, então ele não construía nada dentro de si, ele apenas tentava destruir conceitos para criar a partir dessa destruição. Então, tanto que alguns estudiosos se atuaram como a estética, o que isso significa que não tem estética. E dele tinha músicos, tinham atores, artistas plásticos, isso tudo se misturava com vários tipos de apresentações bem diversas, com uma diversidade de linguagens diferentes e muita interação com o público também. A número 2 e 3, qual foi o movimento de vanguarda que inspirou a criação? Foi o Dadaísmo, que o Dadaísmo buscava fugir da estética e destruir conceitos para construir outros, e meio que o Fluxus fazia isso também. O Dadaísmo era um pouco menos, como a gente poderia dizer, extremo que o Fluxus, mas mesmo assim teve um efeito muito interessante na arte, principalmente com o Marcelo Duchamp. Bom, e a 3? De acordo com o texto, qual era a mensagem que o grupo Fluxus apresentava nos seus trabalhos? Na verdade, não tinha mensagem. A preocupação do registro, da codificação da obra de arte, ela meio que não existia. Então, eles meio que misturaram. Então, um exemplo, teve uma performance desse músico, o John Cage, que ele basicamente sentou no piano, ficou uns minutos de silêncio e ele foi embora. Isso foi uma manifestação do Fluxus. E apenas agora, muito tempo depois, 30, 40 anos depois que essas coisas aconteceram, que o pessoal conseguiu começar a entender o que é o Fluxus. E o próprio Robert Watts, que é um grande crítico de arte, ele falava que a coisa mais importante sobre o Fluxus é que ninguém sabe como ele é. Ninguém sabe o que ele é. Então, meio que os próprios artistas do Fluxus não sabem o que eles estão fazendo. Então, muitas vezes a arte contemporânea fica tão abstrata, fica tão difícil de entender, que ela parece que tem essa impressão mesmo. Mas, o que é a ideia aqui? É que essa arte, a busca por se aproximar do público e a vida cotidiana, trazer coisas da filosofia, da sociologia, da ciência e tudo mais, e outras matérias extra-artísticas também, para tentar fazer críticas, tanto sociais quanto políticas. E dentro da questão da linguagem, o que acabou acontecendo? Esses pessoal começaram a produzir, trabalhar de uma forma que trazia bastante a questão do conceitual. Então, usando tanto expressão artística quanto não artística, vários estilos de mídia, o que a gente chama de multimídia, e tinha uma combinação, uma fusão de várias dessas coisas. E o mais importante é que o resultado não fosse estético, que fosse uma coisa que realmente não tivesse essa impressão de que era algo para ser bonito. E isso acaba dando à vida, dando a essas coisas aqui, um conceito bem interessante, obrigando o espectador a se envolver ali com o que está acontecendo. Então, ele não pode simplesmente ficar olhando ali, tentar confabular, ele acaba não conseguindo. Então, ele tem que tocar a área, tem que mexer, tem que tentar confabular ali, e às vezes perguntar, interagir de alguma forma para entender o que está acontecendo durante o que eles chamam de fluxo, que é o ato performático deles. Bom, galera, é isso a nossa aula de hoje. A arte contemporânea do fluxo é bem interessante, ela é um pouco abstrata, e às vezes difícil de entender por si só. Mas, se vocês deram uma jogadinha no YouTube, vocês vão conseguir compreender de uma forma melhor. Tentei colocar dentro de palavras que vocês entendam melhor, mas pode ser que tenha ficado alguma dúvida. Então, se você visualizar mesmo, e assistir a aula enquanto você visualiza, ou algo do tipo, vai ficar mais fácil de entender. Tá bom? Então, espero que você tenha uma ótima semana de estudos, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. A gente se vê num próximo vídeo.